Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Que atire a primeira pedra, quem nunca parou um espirro pela metade. Você sabe por que isso acontece? A resposta é simples. Porque a vontade passa. O espirro é um mecanismo de defesa e uma reação involuntária do nosso organismo a presença de corpos estranhos que entram em contato com a mucosa do nariz. Poeira, pólen, ácaros, fumaça, estes e outros motivos causam a expulsão brusca de ar e gotículas pelo nariz e pela boca. Ao identificar um destes agentes causadores da irritação, o organismo contrai o tórax e o abdome e os pulmões se enchem de ar, causando o espirro. Espirro é um mecanismo de defesa do corpo algumas vezes, o espirro pode travar. Isso acontece porque o mecanismo de defesa do nosso corpo entende que não há mais nada estranho na mucosa nasal. Ao espirrar, estamos mandando as substâncias causadoras do espirro para fora de nosso corpo. Mas, às vezes, o espirro some, pois a necessidade ou a irritação passa, explica Manuel de Nóbrega, médico otorrinolaringologista, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Como estimular o espirro? Existem algumas maneiras de se provocar o espirro. Através do olfato, podemos estimulá-lo. Cheirar temperos, bebidas com gás, menta e outros odores fortes, podem ajudar na expulsão do ar. Fazer cócegas na mucosa nasal com o auxílio de um lenço, ou inspirar ar gelado, também pode sensibilizar o nariz, fazendo com que o mecanismo de defesa seja acionado, e, consequentemente, o espirro acontecerá. Existe também um tipo de espirro chamado de reflexo fótico, quando a incidência de luz causa o espirro. Isso acontece porque o nervo óptico está muito próximo ao nervo trigêmeo, fazendo com que os sinais elétricos, que são enviados ao cérebro, sejam erroneamente identificados como uma irritação nasal. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.